O Alessandro hoje cursa doutorado na UNB em Brasília, já tem também um mestrado em Sociologia. E foi depois de cursar o EJA em 2009 que ele pegou gosto pelos estudos. Eu estava fazendo supletivo no liceu e quando eu soube que o UFG tinha abrido o EJA através de um professor, eu resolvi tentar a seleção e acabei sendo descontemplado com uma vaga lá. O EJA, Educação para Jovens e Adultos, também promoveu mudanças na vida do Gilmar. Junto com o Ensino Médio, ele fez um curso técnico na área que pretendia atuar. Eu fiz o técnico em cozinha pelo EJA e indico a todos que estiverem interessados. Grande aproveito eu tive. Para você que tem mais de 18 anos e quer retomar os estudos, essa pode ser uma boa oportunidade. O UFG, Instituto Federal de Goiás, está com 500 vagas abertas para adultos cursarem o Ensino Médio e ao mesmo tempo uma capacitação técnica. É de graça. Os cursos disponíveis são técnico em enfermagem, técnico em secretaria escolar, em transporte de cargas, em modelagem de vestuário, em edificações, técnico em cozinha, técnico em agroindústria, entre outros. São 16. As aulas são sempre à noite. A duração é de 3 a 4 anos. Ao final, os estudantes têm, além do diploma de conclusão do Ensino Médio, uma profissão. Foi aluno do UFG Campos Goiânia, do curso técnico subsequente em mecânica. Já tem um ano que conclui o curso. E hoje eu trabalho na maior revendedora caterpila do Brasil. Também tem 162 vagas para quem já tem o Ensino Médio completo e quer só a qualificação técnica. Não é preciso fazer prova para participar. Para se inscrever a esses cursos, que são todos gratuitos e oferecidos no turno noturno, basta acessar o portal do UFG, www.ifg.edu.br, barra Estúdio no UFG, e realizar a sua inscrição até o dia 15 de novembro. A seleção será por meio de sorteio eletrônico e ele será transmitido através do nosso canal do YouTube, do UFG, no dia 15 de dezembro.